Você falou do grupo especial aqui de São Paulo, então vamos sambar juntos aqui. A gente vai conferir agora os detalhes do desfile das três escolas que fecharam o carnaval da elite aqui de São Paulo. Águia de Ouro, Unidos de Vila Maria e também a Rosas de Ouro. Uma aula sobre o saber. A Águia de Ouro exaltou a importância do conhecimento para a evolução humana. O passeio começou na pré-história. Falou de fogo, agricultura, da roda. Santos Dumont foi lembrado com o seu avião. Um carro em forma de escola homenageou Paulo Freire, um dos pensadores mais notáveis da pedagogia. E a literatura ganhou vida. O efeito é esse. De um lado eles são páginas e do outro personagens. Como é sair dos livros, Wendel? Sair dos livros é como se você estivesse colocando para fora a história. Nós damos vida àquele livro, à vida do personagem. Musa da bateria e professora, a Vanessa não podia estar mais feliz por unir o que mais ama. Eu sou professora com muito orgulho. Tenho a maior honra de estar representando os meus colegas aqui e falar da importância. Como um alerta, o lado ruim da sabedoria também apareceu no desfile. Um dos carros lembrou o bombardeio em Hiroshima, no Japão. 120 pessoas encenaram a devastação da bomba nuclear. Parte do fogo era no telão e outra parte... Exatamente, a outra parte era a parte viva, né? A parte mecânica com o pessoal, que foi o que a gente fez. Que foi, cara, foi uma emoção muito grande. Como é que faz para incendiar o carro alegórico? Da zona norte da capital, para a China, a viagem da Unidos de Vila Maria coloriu a inibir. Monumentos, invenções e lendas chinesas foram lembrados. Dragões, peças imitando porcelana. Outros elementos típicos viraram acessórios para a dança. Trazer a realidade dos chineses antigamente, que era mexer com os nossos leques. São meses de ensaio, então já tem uma intimidadezinha. Os integrantes da bateria vieram vestidos como guerreiros de terracota, os guerreiros de Xi'an. E que tal uma baiana assim, com a cara da China? A ala lembrou a construção do Império Chinês. Como é que é ser baiana chinesa? É glorificante, é muito 10, gente. É uma alegria imensa. Você nem sabe como que é. O mundo hoje de referência, a China... No carro Cidades Inteligentes, a Vila Maria tratou de crescimento e sustentabilidade. Replicou os prédios e a natureza em painéis de LED. E esbanjou fofura com crianças vestidas de panda, animal símbolo do país homenageado. Olha esse show aqui, ó. Tá todo mundo feliz, todo mundo alegre. É o Brasil, é a China, são duas culturas que têm muita semelhança. Um aprende com o outro, é o respeito e o samba no pé. Amo vocês, Vila Maria. Valeu! Quer viajar para ainda mais longe? Então embarque para o futuro com a Rosas de Ovo. A escola fechou o desfile do Grupo Especial, falando sobre as revoluções da tecnologia. Um robô narrou enredo para o público. Máquinas inglesas, linha de montagem do Fordismo, eletricidade, computadores. Um dos carros alertou para a tecnologia que pode não ser boa para todo mundo. Para manter o desfile em ordem, mais tecnologia. Alguns integrantes foram monitorados. Como tá o batimento cardíaco da galera da comissão de frente, que tá ali, ó. Agora, 127 batimentos por minuto. Seis anos desfilando, seis anos, adrenalina mil, sensação é a mesma, muita emoção. Controlar o coração, não, 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 não. Conectar os corações, conectou mesmo. Teve gente que nem tocou o pé no chão. E os robôs deixaram aquela dureza de lado e sambaram na avenida. Um deles só era possível ver com a ajuda do celular. Meu Deus do céu, essa evolução é demais, né? Olha, nesse momento da minha vida, eu não duvido de mais nada. E a Natália, que fez aniversário na avenida, lá no futuro, só quer um presente. Pode ter um presente melhor, não pode? O título pode! Feliz aniversário, Natália!